Tudo aqui no nosso Povo News 1ª edição, volta aqui comigo para o nosso público, para a gente trazer mais informações em relação a como seria esse suposto esquema irregular que provocou a derrubada, a suspensão das redes sociais de Pablo Marçal. Uma usuária, inclusive, explicou como funcionaria a disputa de cortes de Pablo Marçal. Vamos lá com as informações. Uma das provas usadas pelo PSB de Tabata Amaral foi um vídeo em que uma mulher que se apresenta como Bruna e tem um suposto perfil de cortes de Marçal no Instagram, admite que existe um campeonato de cortes de Marçal e que os 30 usuários com maior engajamento são remunerados pelo candidato. É o que a gente acompanha agora na sua tela. Olá, tudo bem? Eu me chamo Bruna, trabalho com cortes e esse perfil William Marçal é o meu perfil de cortes, então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Então, como que é o trabalho de cortes? Basicamente é você montar um perfil do zero e postar os vídeos do Pablo, você que vai editar e você que vai cortar. Só que você precisa utilizar algumas estratégias para viralizar o vídeo. O que é viralizar? É quando o vídeo chega ao alcance de muitas pessoas, muitas pessoas veem seus vídeos, tá? Então, você vai utilizar essas estratégias para viralizar e para fazer dinheiro com os vídeos do Pablo, já que o corte é uma profissão. O Pablo tem um campeonato de corte, só que ele paga só até o 30º lugar. O nosso objetivo aqui é fazer dinheiro todos os dias com os vídeos dele, que é o que eu faço. São mais de 20 estratégias para você fazer dinheiro com os vídeos do Pablo. Tem como você fazer dinheiro no YouTube, no TikTok, que são plataformas que pagam em dólar pela quantidade de visualização que tem nos seus vídeos. E como você vai aprender a viralizar o vídeo, fica mais rápido dessas plataformas começarem a te pagar. Tem como você fazer aqui no Instagram, através de afiliação, parcerias, propaganda. São mais de 20 estratégias, além da competição do Pablo Marçal, que ele paga em dinheiro. Então, vamos aprender a fazer cortes? Então, tá aí, né? Um vídeo muito claro, né? É uma mulher aí com boné, com o M de Pablo Marçal, falando aí, pedindo para as pessoas realizarem esse corte nessa espécie de campeonato. Mas, apesar aí de todos esses elementos apresentados...